Vamos dormir já Nossa casa tá muito bonita Só fez um cercado em volta Pera aí rapidinho galera Deixa eu ver aqui no mapinho Enquanto eu explorei Só esse aqui Tem outro negócio aqui Tá, eu tenho que ver pra onde eu vou Pra onde eu posso ir Posso ir pra cá Pra cá Acho que eu vou pra cá Pra esse lado aqui Já que tem as mais áreas exploradas Pra lá que eu posso Só um check-out Vamos pra cá mesmo Deixa eu ver se eu não tenho nada E vou bater esses ferros Será que eu vou fazer um peitoral Deixa eu ver se dá pra fazer Apera aí rapidinho Deixa eu Deve fazer uma picarida Acho que eu já fiz uma picarida De Pera aí galera rapidinho E tem outro ferro aqui Já Eu já até fiz Então vou fazer um peitoral mesmo E vou bater esse resto aqui Esse ferro Tá Deixa eu ver Eu vou ficar levando muita coisa Deixa esses carros Deixa um pouco Tá Tá Pra cá Eu acho que eu vou jantar aqui Pera aí Pera aí Fazer assim Tá Tá Vamos pra cá Que a camina tem parte corada Coloca até uma tocha aqui Que aí já Risco de ir nessa aí Desculpa Ficar as noites Canto Tem que ter ovelha roça Estranho Vou colocar mais tocha aqui pra cá Aqui Deixa eu ver se a gente acha uma vila Sei lá Uma caverna Lagoa aqui Tá Não tem um rio aqui Eu sei que tem um rio aqui Mas Será que é você Que aí Eu vou fazer a pipoca logo Mas Tá Bem Rápido Deixa eu fazer um teste Espera que não Eu acho que tem um bug de geração Deixa eu deixar É um bug de geração Incrível Cara Mas dá pra saber Que ele ia ganhar nem agora Incrível Tem bastante ovelha Melhor Aí Acauau Mas é como se eu tivesse selo Poxa Tem um porco aqui Eu matava Um atapu Um atapu Precisa de carne Uns porco aqui Que eu tô precisando Muita carne Pera aí Tá Agora tem que ler pra qual lado Tá ficando de noite Tá Metade de dia Não acredito Não acredito Não acredito Cara E esse negócio Que que é aquilo O negócio não vai aparecer Nossa Cara que sorte Acho que eu vou Eu não sei se eu transferir minha casa Pra cá Ou Deixar lá mesmo Se tiver O que é aquilo que dá pra Forar Eu vou trazer a casa pra cá Três igrejas Mas não tem nenhum ferreno Não tem nenhum ferreno Não tem nenhum ferreno Não tem nenhum ferreno Deixa eu ver se é longe mesmo Não tem nenhum ferro Não é tão longe assim Mas Daqui pra cá Deve ser uns mil blocos Deixa eu ver Deixa eu salvar uma ponte aqui É 300 metros 300 metros do negócio Então tipo Não é tão longe não Acho que dá pra até chegar Um dia Mas eu vou Será que aqui tem caverna? Se tiver Eu vou ficar aqui mesmo Tem uns negócio aqui Mas Não sei se dá pra explorar Pra achar caverna Pra achar diamante E o problema O problema é Ravino Cara Deixa eu ver Deixa eu ver se tem Pra trás Só tem um lago aqui Acho que eu vou transferir Minha casa pra cá Vou deixar lá Só pra fazer o portal Não sei Será que eu vou transferir? Tá Não tem carvão ali Então Aqui deve ser uma boa hora De mineração Ó Já tem flor Pra fazer o portal Eu já vou pegar Peraí Peraí Pegar essas flutas Pra fazer o portal Preciso de mil Dois pedras Dois diamantes para fazer um portábulo, é bastante fofo, vou voltar aqui para a vila, vou voltar aqui para a vila, e aqui tem outra quebra, tem mais uma para vir, está valendo a pena, vou escolher uma casa aqui, deixa eu ver, já tem um trabalho, não precisa de um portábulo tá, vou voltar aí, deixa eu voltar lá para minha casa, eu vou transferir minhas coisas, não acredito, beleza, e aí galera, sei lá, agora não sei o que eu faço, deixa eu ver, F3, deixa eu ver onde está, foi um bug galera, deixa eu, ah não, e galera, já era, então, encerrou a série, vou tentar consertar esse bug galera, se não der, vou ter que parar a série aqui, criar outro mapa, ou, não sei, vou tentar consertar o bug galera, calma aí, tchau galera.